Qual o contrário de otorrinolaringologista? Otochoranolaringologista. Já sentei, moleque? Porra! É isso mesmo, velho. Eu já fumei 45 becks, tá ligado? Olha só, velho. Mamão. Pé de mamão. O cara que colocou o nome dessa planta é um gênio, velho. Porque ele olhou pra mão dele e olhou pra planta e disse... Uma mão. Caraca, velho. Essa lombra é muito massa. Olha só, gente. Tá aqui minha casinha. Acabei de terminar. Ficou bem da hora. E, bom, meus amigos me disseram que se você colocasse dois blocos de ouro em cima do outro e duas netherracks em cima e você acender depois. Você vai estar invocando o Herobrine, né? E, bom, eu quero testar isso aqui agora. Vamos ver se ele vai aparecer. E, bom, enquanto ele não aparece eu já vou aqui voltando pra minha casa. E que porra de barulho é esse que tá vindo aqui de dentro, cara? Meu Deus! Os alunos da escola rural de Traito e Araçatuba, região oeste do estado, também estão sem aula esta semana. É que 200 morcegos invadiram as salas provocando tumulto entre as crianças. Os bombeiros foram chamados e acabaram descobrindo também um ninho de cobras d'água no forro da escola. Os animais que eram inofensivos foram mortos com lança-chamas. Com lança-chamas. Mortos, mortos, mortos. Inofensivos, mortos com lança-chamas. Uma boa noite. O que que esse botão aqui faz? Ele abre esse vidro que fica aqui em cima, tá ligado, mano? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que é, tá ligado? Galera, perdi o vidro, galera. Puta merda, galera. Tá um barulho infernal agora. Meu Deus do céu. É, bom, vamos tentar continuar o vlog mesmo. Eu acho que perder aquele vidro não faz muito assim. A gente perguntaram também o que que é essa alavanca que faz, ó. Se você puxa ela... Em uma época que o homem não tinha tecnologia para lidar com catástrofes naturais, a raça humana quase foi extinta pelo Toba. Você não ouviu errado. O Toba é um vulcão que entrou em erupção há 74 mil anos. Ele fica localizado na Indonésia, mais precisamente no território do Lago de Toba, por isso recebeu esse nome. A explosão do Toba fez com que fossem lançados na atmosfera, materiais suficientes para bloquear completamente a luz do Sol e causar um ano inteiro de inverno fora de época no Norte. O barulho do Toba foi ouvido a 2,6 mil quilômetros de distância, a mesma distância de São Paulo até Manaus. O Toba fez com que a população humana fosse reduzida a um total de 10 mil pessoas ou menos. Essa redução brusca na variedade genética seria perceptível até hoje em nosso DNA. Curte o vídeo se você está vivo e venceu o Toba. Me segue para ver mais. Eu não usually ask twice, mas... F***, yes, my tank. Well, there's a bar down the road. There's a what? A bar down the road. You want to get a drink. Oh, so now you're interested. I like tanks. Well, no tanks. Você acha que eu sou pão duro ou não? Você é pão duro? É. Claro que não. Você não é pão duro. Caralho, do Diego eu não esperava. Agora, se o cara mais sincero da porra toda falou que eu não sou pão duro... Diego? Você não é pão duro. Você é pão duro pra caralho. Você é pão duro que a vaca chama a vaca de mão de afonso. Alfonso é tão pão duro que o mendigo pede dinheiro pra ele e fica em análise. Alfonso é tão pão duro que ele dá aula de economia pro Július. Ele é tão pão duro que ele guarda a camisinha usada só pra não desperdiçar porra nenhuma. Ele deixa o coque pra não pagar o cabeleireiro. Ele não fuma maconha pra não ter que passar o beck pros outros. Ele não tem só escorpião no bolso, ele tem um zodíaco inteiro. Ele é tão pão duro que é mais fácil a cigana ler o pé dele. Ele racionava a comida do tamagoshi. Ele coloca açúcar na batata normal que ele acha doce e muito cara. Se o Queiroz estivesse no bolso do Afonso, ele ia estar foragido até hoje. Enfim, o Afonso só não é mais pão duro do que o pai dele, que deve estar procurando o cigarro mais barato até hoje. Ô. Vamos lá. Tá louco, irmão? Não? Vamos lá, Pica. Vamos lá, vai. Ó, rapaziada, eu já vi na Anabelle, o bagulho dá tudo errado. Não, não, gente, o que vocês estão fazendo? Ó, vamos voltar? Vai dar merda isso aí, viu? A boneca vai atacar vocês, hein? Chutei. Uuuuh! Virou pra mim. Rafa, chuta. Chuta, vai, Rafa. Chuta! Chuta! Virou de novo. Rapaziada, não. Rapaziada, agora é força total. Marcia na rueda. Marcia, Marcia, Pica. Calma. Você e o abertão continua. Eu vou tegarra. Vai, 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 vai. Você e o abertão continua. Você e o abertão continua. Você e o abertão continua. Mas ainda não vai pedirana só, mas você não ia fazer. Não vai conseguir uma doença.